Não sou nenhum fantoche desse amor E agora, o que é que eu vou fazer com essa solidão? Pergunta como vai meu coração Tão ferido, tão surrado, sem razão Me diz o que fazer, preciso arrumar a minha vida Preciso me curar dessa ferida De esquecer de vez e encontrar em outros braços minha paz Pra recomeçar Abrir meu coração pra esse novo amor Reconstruir no mundo o que você negou É acender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta meu sorriso Fazer eu e você no paraíso Quero amar como se fosse a primeira vez Moneca se vai embora A caceteira do forró Me diz o que fazer Preciso arrumar a minha vida Preciso me curar dessa ferida Preciso me curar dessa ferida Te esquecer de vez E encontrar em outros braços minha paz Pra recomeçar Abrir meu coração pra esse novo amor Reconstruir no mundo o que você negou Reconstruir no mundo o que você negou É acender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta meu sorriso Fazer eu e você no paraíso Quero amar como se fosse a primeira vez Pra recomeçar Pra recomeçar Abrir meu coração pra esse novo amor Reconstruir no mundo o que você negou Reconstruir no mundo o que você negou